Vai com o Vasco e Dudu, Vasco e Dudu, Vasco e Dudu Vai com o Vasco e Dudu, Vasco e Dudu Vai com o Vasco e Dudu, Vasco e Dudu, Vasco e Dudu Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não posso viver Moro, veja a santa, se eu perder esse trem Isso aí agora é a hora, só amanhã de manhã Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro, veja a santa, se eu perder esse trem Isso aí agora é a hora, só amanhã de manhã E além disso mulher, tem outras coisas Minha mãe não pode enquanto não chegar Só amanhã de manhã 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 Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Morrer! Acabou? Acabou?